Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu volto a esta tribuna para falar de um assunto que já é velho, porém continua novo e é importante para o nosso país. Diz respeito ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Aqui nessa casa, tenho certeza que os 513 deputados federais e os 81 senadores são favoráveis à fixação desse piso, porque todos nós compreendemos que é muito importante o trabalho de mais de 300 mil brasileiros prevenindo doenças, orientando as pessoas mais pobres de casa em casa a não adoecer. Todos nós sabemos, o nosso governo sabe, os prefeitos sabem, os governadores sabem, os profissionais de saúde sabem, deputado Inocenso, que é melhor prevenir do que remediar. É melhor evitar doenças do que curar o doente, é mais barato prevenir do que curar o doente. Nós sabemos que o país não tem rede hospitalar, não tem profissionais suficientes para atender a população quando adoece. E nós estamos aqui já há mais de ano nessa peleja para fixar o piso nacional para os agentes comunitários de saúde. Este Congresso aprovou a Emenda Constitucional 63 do deputado Custódio Matos, do PSDB do Ceará, estabelecendo a necessidade de fixar o piso por lei complementar. Eu fui indicado pelo PT, fui relator de 19 projetos e ao final, por unanimidade, deputada Thelma, a Comissão Especial aprovou um piso salarial nacional para os agentes de dois salários mínimos. E eu escalonei. Esses dois salários mínimos só vão alcançar o seu teto em 2015. Portanto, não há impacto financeiro nenhum que a União não possa suportar, que os municípios não possam contribuir e que os governos estaduais também não possam se juntar nessa luta para prevenir doenças. Hoje, às 14 horas, deputada Fátima, haverá uma audiência com o ministro da Saúde, o companheiro Padilha, que é médico sanitarista, que compreende como ninguém a importância dos agentes comunitários de saúde. E eu estou otimista, deputado Ibama Alves, que hoje o ministro da Saúde diga sim diga sim aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. A ministra Ideli Salvat recebeu uma comissão expressiva dos agentes com parlamentares, ficou sensibilizada, no entanto, para que seja aprovado, é preciso que haja o sim do ministro da Saúde, ou sim do ministro Mântega, para que a presidente Dilma diga também sim à saúde pública brasileira, à saúde dos mais humildes, à saúde dos mais pobres, que é prevenida por esses quase 400 mil brasileiros. A maioria mulheres que vão de casa em casa, na chuva, no sol, muitos deles tendo cachorro mordendo no mocotó, no interior do Brasil, para salvar pessoas pobres. Portanto, fica aqui o meu apelo e o meu otimismo que hoje à tarde o ministro da Saúde diga sim a esse congresso e ao Brasil. Muito obrigado.